Amores, amores, estamos aqui na Rua Vitor Hugo, número 132, e por aqui apresento a vocês a fábrica seminária, que trabalha com esses modelinhos, que é a modinha, que eu confesso que é a modinha da ajuda barata no Brás, viu? E ó, 100% poliamida toda a loja, e não é qualquer tecido, é o melhor tecido que temos no mercado. Dá uma conferida aqui na nossa comissão de frente pra você ver que são realmente modelinhos luxuosos. E quem tá aqui comigo é a Bruna, e vai me ajudar a apresentar pra vocês o melhor das modas. E aí, Bruna, você que tá sempre por aqui, sabe os modelinhos mais em alta, fala pra gente um pouquinho de cada modelo, quais são os modelos favoritados? Ó, os mais favoritados é essa calça aqui poliamida, tá? Com esse detalhe milhoso na barra, é sucesso de vendas, lançamento. Tem esse cropped também, com esse decote na frente, maravilhoso. E esse cropped também, com esse detalhe milhoso, também, com esse decote maravilhoso. Perfeito, um modelo mais lindo que o outro. E o macacão gringa, que é lançamento, sucesso de vendas, com esse detalhe líquido aqui na frente. Deixa elegante, né? Isso, muito elegante e glamuroso. E o que mais deixa glamuroso ainda, a gente vê que esse modelinho aí tá em alta, faz um pouquinho de tempo aí no mercado. Porém, o diferencial aqui da Feminari é o nosso tecido aí no 100% poliamida. Então, ó, ele vai vestir muito bem, auxiliando também, porque a beleza no tecido em si vende bastante. Então imagina pra você revender, vai ser facinho. E agora vem cá, Bruna, mostra aí pra gente os modelos favoritados. Fiquei sabendo que você separou alguns. Sim, separei. Aqui a gente tem todos os modelos disponíveis, tá bom? Mas eu separei pra você alguns modelos que é lançamento, que é mais pedido, tá? Perfeito. Então, ó, mostra aí pra gente. Aqui tem variedade total em vestidos, cropped, pode ser leg, pode ser os nossos modelos aí em calça, super mensais. Esse modelinho aqui de cropped. Mangalonga, que a gente mostrou lá no manequim. Temos a calça de lhós também, variedade de cores, tá? Perfeito. Tem o nosso macaquinho gringa, mangalonga. E olha, é um modelinho gringa, mas que veste super bem. E olha, ele é gringa por conta dos detalhes aqui, decote estratégico para valorizar a silhueta. Mas o nosso laçinho tem três maneiras diferentes de você utilizar. Eu diria que até mais, você pode dar asas aí pra sua imaginação. Usando do jeito e da maneira que você achar melhor. Mais um modelinho macaquinho. Esse é lindo. Lindo, né? Tem os shortinhos aqui, ó, por baixo. Esse decote aqui em V, ar em V. E esse decote nas costas. Também o nosso trançado aí, surgindo mais uma moda gringa. Tem muita variedade de cores também. E, ó, as cores vibrantes, igual todas que ela mostrou. E agora a gente tá finalizando aí com os tops modelos favoritados. Nesse aqui que é o nosso modelinho gracioso aí em cropped. Agora, Bruna, fala um pouquinho dos preços pra gente, por favor. Falo sim. Cropped de lhós, mangalonga, tá saindo 50 reais, tá bom? Lembrando que é somente atacado. Macaquinho, para o V, 95. Isso aí, bora continuar. Calcio e lhós, 85. E o cropped, com esse decote e manga longa, 47. Perfeito. E eu vi que a nossa querida ali também tá com alguns modelinhos. Então, ó, quais são esses modelinhos? São os modelinhos variados? São modelinhos variados, ó. Manga longa, esse decote, variedade de cores também. Nosso sucesso de vendas que eu acho que saia de cinto. Esse veste super bem. Esse nó no cinto. E, olha, ele veste muito bem em todas as mulheres. Mais um detalhe que me lembrou pra falar pra vocês é que os nossos modelinhos são no tamanho único, vestindo todas as mulheres do Slim perfeitamente bem. Por conta da qualidade, ele vai se adaptar em todo mundo. E agora ela vai vir com o meu favorito de todos, que foi o modelinho aí em vestidinho. Olha essa cor. E esse aro em V também, que deixa super elegante o look. E com o decote nas costas. Esse aí veste super bem. Isso aí. E ele dá de cores também. E ele tá saindo 75 na tacada, tá? Então, oportunidade de revenda. Pode investir, que é custo-benefício. A qualidade é sempre o melhor caminho, a melhor opção. Obrigada, meninas. E elas estão sempre assim, esperando por você. Foi esse atendimento ótimo, perfeito. Tanto no presencial, como no online também. Obrigada, Bruna. Agora convida as amores pra vir pra cá. Meninas, venha se é terminário, tá bom? Loja já fechada. Venha se é uma revendedora terminária. Beleza. Obrigada. Tchau, tchau. Deixa like, não esquece de me seguir no Insta. Beijo.